Agora nós vamos com o assunto principal, viu, Luizinho, que é a sucessão municipal. Prefeito, o senhor é candidato, novamente, à sua sucessão no município de Assalé? Pré-candidato. Pré-candidato, adiante. Eu entrei na política por acaso e criei um vínculo pro meu município, certo? Eu tenho hoje um município como seja assim, eu já tinha antes, como seja uma coisa minha, uma coisa, entendeu, que eu tenho como seja um patrimônio meu. Vamos enfrentar novamente, colocar a nossa disposição do povo, se isso for a vontade do povo, nós vamos permanecer. Mas tudo eu digo que é a vontade do povo, o desejo do povo, o povo é quem decide.